Como eu sinto é forte, isso pra mim não vai Não posso aceitar a quem me desprezou Adeus, garuchinha, não te quero mais Não posso aceitar a quem me desprezou Adeus, garuchinha, não te quero mais Me perguntaram se eu sou garucho Estar na cama e o meu jeito Sobre o grande lá e faço o mundo Cato todo mundo, todo mundo, todo mundo, respeito Mas se alguém me pisar no palco Eu devo ao metade, eu vou fingir estar bem Mas se alguém me pisar no palco Eu devo ao metade, eu vou fingir estar bem Adeus, garuchinha, não te quero mais Eu passo o mundo quando a brisca é bom no meu filho Eu sou garuchos e agrícola, não te quero mais Eu me criei sem conhecer o remédio Eu me busquei do emprego Prontando, pastando visando até derrubar o prédio Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do médio. Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do médio. Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do médio. Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do médio. Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do médio. Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do canal do médio. Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do médio. Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do médio. Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do médio. Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do médio. Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do médio. Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do médio. Eu sou garojozinha, grito e aluno, sou repasso fundo do canal do médio. Trata o povo da lindade, que é o uso do rasteiro Quando atornei, canta em mal e fiz barulho Pois com verdade é o orgulho do nosso autor ao brasileiro Sem retarde é o centro da tradição O povo de bom coração, quando a culpa é de mim Em cada canto de lá tem um cemitério É só sair fora do céu e dar uma noite por dia E ver se solte em uma área soberana Enquanto a minha saudade em qualquer hora eu vou a ir Abença-me com Deus que é o uso de foragem Já tem tido em homenagem que a dor vou me despedir Só depois das seis pra te despedir E aí Já tem tido em balcão Amém. 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 Amém.